Agora a culpa é minha. E a culpa é de quem? Ué? É minha de certo? Claro que é. Isso daqui, Beatriz, é o seguinte. Tem que... Esse negócio de log que eu não entendo, meu. Isso aqui eu preciso aprender. Eu tenho um curso lá. Ah, mas eu nem ensino mais. Então, mas ele tem... Eu preciso que você me ensine isso daqui. Eu vou pegar porcentagem, equação, sistema, tudo. Vou pegar alguns e você dá só isso daí. Você tá entendendo? Entendeu? Que aí vai dar certinho. Porque aí isso tudo passa. Você entendeu? Né? Ai, minha nossa senhora. Que é? Olha isso daqui. Acusada de manter o marido em cárcere privado durante dois anos. Isso mesmo. A mulher, esposa do indivíduo, pegou o próprio marido, colocou lá ele trancado na casa, em cárcere privado, durante dois anos. Olha. Ah, eu falei. Eu falei na televisão. Eu falei, falei que dá. Tá vendo? Ô, mamãe. Tá vendo? Ô, Dara. Meu Deus, apareceu. Eu tô falando pra você. Vai. Tô, meu. Apareceu o quê? Que foi? Aí, ó. Mãe, meu Deus do céu. Eu já apareceu na televisão. Você viu? Você viu? Viu? Olha o que mandaram pra Beatriz aqui, ó. Olha só a televisão. Acusada de manter o marido em cárcere privado durante dois anos. Olha isso. Isso mesmo. A mulher, esposa do indivíduo, pegou o próprio marido, colocou lá ele trancado. O que é isso? É os outros. Ah, vocês estão me zoando. Não. Mandaram pra Beatriz aqui. Tá bombando na rede. Você sabe o que diz aqui? É denúncia. Denúncia. Vocês estão me zoando. É denúncia. Mas isso foi hoje cedo aqui. Deixa eu ver, Beatriz. O que é o meu amor que tá fazendo aí? É denúncia, filho. É um jornal muito famoso? Não. Imagina se fosse um jornal famoso. É. Vai. Ai, gente. Vocês estão me zoando. Ela tá achando que é zoeira. Mandaram pra Beatriz aqui. Tá bombando na rede. Isso aqui, você lembra aquela mulher? Que rede? Na rede. É de internet, ó. Onde? Na internet, filha. Onde? Que internet? O WhatsApp? O que é? No Twitter? No Twitter. Calma, gente. Calma no Twitter. Que coisa senhora e tal. É. No YouTube. E o que eles pegam? Eles pensam assim. Tá na rede. É. Esses negócios. Pega essa foto, Pe. Deixa eu te explicar. Vem se não tem alguém falando. Aí, o que que acontece? Eles pegam sua foto e inventaram esse negócio. Estão denunciando você. Denunciaram. Aí, os caras pra fazer mídia. Estão denunciando também. Essa daí é essa brincadeira. Culpa sua. Você fica fazendo uma brincadeira. Que brincadeira? O que que eu fiz agora? Culpa é minha. É lógico que é. Agora, culpa é minha. E a culpa é de quem? Ué? É minha, de certo? Claro que é. Você é culpa é de quem? Claro que a culpa é sua, Dani. Mas é brincadeira. E agora? Você fica fazendo essa brincadeira. Eu já falei pra você. E agora, Betrinha? Vai lá saber? Vai lá saber o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Vocês só tão brigando comigo? Não tão dando uma... Ninguém tá brigando com você. Tá, sim. Tá brigando. Nós estamos falando que a culpa é sua. Porque quantas vezes eu tô trabalhando, você vem fazendo o que? Vocês duas, na verdade, né? Vai querer fazer brincadeirinha? Isso, aquilo, tal, não sei o que? Brincadeira, meu Deus do céu. Você tá nervosa? É, ué. Eu acho que eu tô nervosa. Não vai dar nada. Não vai dar nada. A hora que os caras pegaram e intimam... Gente, olha lá. Tá a minha foto ali. Está todo mundo falando de mim. Não, porque nós acabamos de ver. Acabamos de ver. Não, nós vamos entrar em contato lá. Eu vou falar que não tem nada disso daí. Eu vou falar. Eu quero saber quem é que fez essa montagem. É fake. É fake. Os outros fazem anúncio é fake. Mas, gente, tem tanta gente famosa que não é fazer fake de famoso. É fazer fake de gente que nem famosa é. Às vezes é pessoa que gosta de você e faz isso daí. Ah, por quê? Porque senão já parecia um jornal grande, entendeu? Esse jornal não é famoso. Então, agora você pensa duas vezes antes de fazer brincadeirinha comigo. Que brincadeira com você? É a hora que você faz brincadeirinha. Quais brincadeiras assim? Que vocês tiram do sério porque vocês fazem brincadeira. Mas agora eu faço brincadeira e coloco a minha foto ali e agora eu não sou culpada. Ué, e a culpada de quem que é? A culpa de quem é? É a culpa minha? Não. Então. Não é de ninguém. A culpa é de vocês porque vocês fazem esse tipo de brincadeira. A culpa não é de ninguém. Agora eu não posso postar uma foto minha no Instagram. Não, não estou falando de foto. Ué? Não é foto, né, Beatriz? Ué, mas quem é que a minha foto está fazendo ali? Alguém pegou essa foto minha no meu lugar? Mas pegaram por quê? Então, pegaram no Instagram em algum lugar. Então, aí, seu Instagram é aberto. Ah, então, vou excluir, vou excluir essa bosta, então. Não, vou excluir. Não, vou excluir. Não é, vou excluir. Não é verdade? Vou excluir porque agora fica, agora, tu dá culpa minha, culpa minha, culpa minha, culpa minha. Não estou falando de culpa sua. Você é culpada, você é culpada. Então, mas agora a hora que você sai do rosto, não vai pensar que você é sequestradora de marido. Ué? Ué? Não é, não é, Beatriz? Eu sou sequestradora, coitada de marido. É o que eles estão fazendo, falando, eles estão falando. Eu não sequestro um passarinho. Sequestra-se, porque o Zé Quinta é sequestrado. Sequestrado, não, a gente comprou ele, tem até número na número. Não interessa, não é sequestrado. Mas agora a senhora vai ter que se pronunciar no Instagram? É, faz um story no Instagram. Eu não vou aguentar, eu não vou conseguir fazer isso, faz isso pra mim. Mas ela não está sendo acusada de nada, eu não sei que está sendo acusada. Mas custa, ela pegar, ela é minha filha, custa ela pegar e gravar, falar o que está acontecendo? Mas o negócio é com você. Mas meu Deus, ela é minha filha. Ela pega e vai falar, eu não vou conseguir falar. Ela pega e vai falar, fala assim, gente, olha, está acontecendo, fizeram uma montagem, isso aqui é mentira. Nossa, gente, vocês só sabem me criticar, gente, ninguém quer me ajudar. Faz isso. Nossa, guarda esse óculos lá, Detrisa, faz um story. Pra que guardar meu óculos? Pra você aparecer no vídeo com ela. Ela vai fazer um story. Vai lá, guarda lá o óculos lá no quarto, vai lá no quarto, guarda esse óculos, ela está falando com você. Calma. Ela vai te ajudar, vamos. Gente, ninguém, olha, eu não sei só se na verdade nem me criticar. Vamos me criticar, você. Ninguém está criticando você, Dani. Você que faz brincadeira lá, tudo. Você chega, você chega e volta do negócio. É trolagem. É trolagem. Nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? É trolagem. Você está no chocar a cara, porque ninguém, os outros só sabem, só está me criticando, me criticando. Ninguém me ajuda em nada. A Bethany ia ajudar, ela está me ajudando lá, ela está fazendo ela pra você. Ia ajudar e ajudar. Focó, mas é bista, meu amigo. Isso, gente. Brincadeira, graça. Não gostei, não. A senhora ficou com medo? Não, eu falei isso aqui. É fake, mas você lembra que denunciaram a mãe de uma menina lá e tal, falando um monte de coisa lá? É fake. Isso pode acontecer, mas daí você chega falando com a peninha, principalmente você. Se bem que eu puder aproveitar a situação também e falar, porque não é cárcere privada, mas ela não deixa eu fazer nada. Eu não posso sair só com meus amigos, meus amigos foram pra praia, só eles. Eu não posso ir. Que praia? Meus amigos foram pra praia lá, não perdi, fez nada, não deixou eu ir. É solteiro. Mas o que que tem? Só ir e deixar? Lógico que não. Ai, tá vendo? Tá vendo? Pode denunciar. Ah, solteiro e ir pra praia? Esposo namorado. Esposo casado. Não, também não. Vai pra pra praia. Vai pra pra praia. Vai com a esposa. Ué? Aí, tá vendo só? Tá vendo? Vai lá, porra. Denuncia essa bonita aqui, viu? Não. Vai, dá licença que eu preciso estudar. Não sei, gente. Descobri uma nova fase da minha mãe agora. É. Da minha vida, assim. Ai, eu fiquei com o não. Viu o não? Já excluí o meu Instagram aqui, ó. Ai, eu fiquei com o não. Ficou preocupada, de verdade. Então é isso. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também. E ativa o sim pra receber as notificações. Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.